Boa noite a todos. Com muita honra, hoje eu represento a LAD, Associação Laços de Amor Dau. Aos 16 dias do mês de outubro de 2010, no período da tarde, aconteceu o primeiro encontro de mães e filhos com síndrome de Dau. E autismo, com objetivo recreativo, apenas de lazer. Ou seja, duas mães, Lourdes e Silvia, resolveram se encontrar para conversarem, trocarem ideias e seus filhos brincarem. O encontro foi na residência da família da senhora Lourdes Nicolac, no bairro Cristo Rei. Se fizeram presentes a família da anfitriã, o Luiz Andrei, a senhora Nilma Branco, que era cuidadora do Luiz Andrei. Eu, meu filho, Victor Marcon, e algumas amigas que convidamos para o encontro. Virgínia Otto e seu filho Lucas, Simone Bianchini de Castro e suas gêmeas Bárbara e Isabela, Miriam Mills e sua filha Sara. Enquanto os filhos brincavam e se divertiam, nós trocávamos ideias, mencionávamos nomes de famílias que conhecemos e trocamos contatos telefônicos. Combinamos um encontro para o mês de dezembro, naquele ano, no qual convidariam novas mães com seus filhos. Sendo assim, o grupo foi aumentando e os encontros passaram a ser em lugares públicos, como os APAES, o SESI, o campo do Antioquo Pereira, a praça do Expedicionário, as pracinhas ao lado da rodoviária e outros. Com média de dois ou três encontros ao ano. Até então, os encontros eram recreativos e apenas de lazer. Em 2019, o grupo começou a participar de diversos eventos. Em fevereiro, o encontro recreativo aconteceu na Associação da Copel. O encontro ao lado da rodoviária para tirar a foto do banner porque queríamos ser reconhecidos. A palestra de motivação, informação e esclarecimento para pais e familiares e ao público interessado sobre a importância da estimulação com crianças de síndrome de Down. Em 29 de junho de 2019, tivemos a palestra com a senhora Noêmia Carvalho e seu filho Eduardo. Ambos de Curitiba. No mês de julho, participamos do Momento Cultural do Programa Paralímpico na Praça Alvira Risenberg. Caminhadas do Agosto Laranja. E no dia 4 de setembro, participamos da palestra sobre autismo. 7 de setembro, também nos fizemos presentes no desfile cívico. No dia 14 de setembro, a senhora Lourdes Nicolac participou de uma associação na Riviverdal, em Curitiba. Realizou, então, um encontro alusivo ao mês das crianças. Também no mês de dezembro, recebemos a doação de brindes, organizamos ações entre amigos com o objetivo de agregar recursos financeiros e custear futuros eventos. Em 2020, o Grupo Laços de Amizade em Reunião definiram e elegeram a alteração do nome Laços de Amizade para Grupo Laços de Amor Dal de União da Vitória. Bem como, em várias reuniões, organizaram e redigiram uma proposta, a Minuta do Estatuto Social, com o objetivo de fundar a Associação Laços de Amor Dal de União da Vitória, Paraná. Assim como definiram a logo da Associação Alade. Vale ressaltar que, durante esse período, o grupo foi coordenado por mim, pelas mães Lourdes, e, sendo assim, agendaram data local da Assembleia, onde as outras mães e pais também se fizeram presente. Convém mencionar que o Grupo Laços de Amor Dal de União da Vitória está afiliado hoje à Federação Paranaense das Associações com Síndrome de Dal, com sede na Rua Tibagi, no centro de Curitiba. Tendo como nossa representante a senhora Lourdes Nicolac, no dia 14 de 3, no ato da Assembleia de Fundação, a eleição e posse, os presentes já viviam momentos de apreensão devido à pandemia da Covid-19. Tomadas as precauções exigidas pela vigilância sanitária, a reunião aconteceu, sem maiores problemas, finalizando com a fundação da primeira associação para a Síndrome de Dal da região. Apesar do momento de distanciamento social, o grupo se manteve próximo, através de comunicação via grupo WhatsApp e com a criação do Instagram para a divulgação das ações do nosso grupo. Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a se fazer. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, hoje, nesse dia, junto com a Lourdes, junto com o Godoy, que também faz parte dos pais atuantes na associação. E, para a gente, é um momento muito importante poder estar lendo para vocês e mostrando que nós temos uma associação que representa as crianças e os jovens com síndrome de Dal. Nós sabemos que não é fácil, hoje, para ninguém educar um filho. Nossos filhos também não são diferentes, apesar da deficiência. Nós temos muito trabalho, muitas conquistas e queremos, sim, tornar a nossa comunidade, a nossa cidade de Jornal da Vitória, um exemplo para que a gente possa, como associação, ter o seu objetivo maior, o acolhimento. Quando se recebe a notícia que seu filho tem qualquer tipo de deficiência, realmente o nosso chão cai. Não é uma notícia que todos esperamos, mas a gente precisa de acolhimento. E é essa a principal função da associação, Laços de Amor Dal. Nós precisamos e queremos acolher aos que vão nascer e aos que ainda estão por aí e a gente ainda não descobriu onde estão. Então, esse é o objetivo, da gente fazer esse acolhimento, da gente fazer realmente esse mapeamento e poder mostrar para eles que nós temos direitos, que nós temos deveres e que, sim, podemos ser acolhidos por essa nossa cidade, tão gostosa de viver, tão boa de se viver. E só temos a agradecer. Obrigada a todos os envolvidos. Obrigada por nos ouvir. Sou grata. Agradeço e parabenizo a senhora Silvia e a senhora Lourdes pelo belo trabalho que vocês realizam e que vocês realmente são umas pessoas muito especiais. Eu passo agora a palavra para o vereador Ednilson Godoy para fazer as considerações. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite, Silvia, Lourdes, aos representantes da LAD que aqui estão. A gente está trabalhando com o propósito de mostrar para a sociedade que o deficiente é eficiente. Se você oferecer a eles oportunidades, você irá descobrir as suas potencialidades. Todos nós, como a Silvia colocou, quando estamos aguardando a chegada de um filho, nós imaginamos que, no meu caso, vou dizer assim, vai ser aquele menino que vai sair com o pai jogando futebol, correndo para todo lado. E vem o diagnóstico de uma paralisia cerebral e depois vem o diagnóstico de uma síndrome de Down. mas a gente vai aprendendo que tudo é designado por Deus. Tudo tem um porquê. E hoje, para mim, aqui, enquanto legislador, é um momento de emoção estar aqui à frente, nessa Casa de Lei, juntamente com os demais vereadores, e colocar este projeto de lei de utilidade pública municipal, a qual vai dar um respaldo para que vocês consigam angariar fundos e manter a associação Alate. Muito obrigado pela confiança. Sou grata, realmente, porque o trabalho é longo, o caminho... Nós sabemos que o caminho não é fácil de ser trilhado, mas nós precisamos iniciar. Hoje, meu filho tem 20 anos e fui muito bem acolhida por uma família bem estruturada, e quantos não tem? E fui muito bem acolhida por uma equipe médica que soube me guiar e há 20 anos atrás nós não tínhamos o que temos hoje de acesso à informação. Então, são duas décadas de inovações. Mas, mesmo assim, nós ainda temos pessoas que não vão atrás e não sabem como educar o seu filho. Então, esse é também um dos objetivos da Alate, mostrar que eles são capazes, sim, de estar no mercado de trabalho, que eles são capazes, sim, de ir para a escola e de aprender. Então, nós queremos mostrar que diferenças vão existir. Nós sabemos que os nossos filhos têm as suas deficiências e quem não tem? A diferença é que a deficiência deles está na face. Não tem como você esconder um síndrome de Down. Então, nós precisamos levantar essa bandeira e mostrar para eles que existe um caminho e que a gente vai estar junto ali para ajudar a trilhar. E agradeço muito vocês essa oportunidade. E a grandeza é One-O T a verdade é um outro e a gente vai fazer um processo ao ar derrubar o determinado e vai estudar